...mandas do Estado inteiro, então, é trazendo esse problema de Nova Lima aqui para o Parlamento Mineiro. João Heitor, obrigada, viu? A gente fala mais um pouquinho depois da reunião. Exatamente. Porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta terça-feira. Reunião foi aberta pelo deputado doutor Jean Freire. Neste momento, o deputado Cleitinho está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Primeira reunião especial da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 18 de novembro de 2022, destinada a homenagear o Tribunal Regional Eleitoral TRE e o Gabinete Institucional de Segurança, GIS, pelo relevante serviço prestado no pleito de 2022. Presidência do deputado Zé Guilherme. Às 10 horas e 15 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem o deputado Antônio Carlos Arantes, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Coronel Henrique, Dalmo Ribeiro Silva, Elismar Prado, Gil Pereira, Mauro Tramonte, Zé Guilherme Zé Reis. O presidente, nos termos do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata das duas reuniões anteriores, a quais são dadas por aprovadas e a subscrevem. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa o senhor desembargador Maurício Torres Soares, presidente do TRMG, desembargador Otávio Augusto de Nigres e vice-presidente e corregedor do TRMG, desembargador Júlio César Lourens, representando o presidente em exercício e o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Embargador Alberto Vilas Boas, Edson Rezende Castro, promotor de justiça da coordenadoria de apoio eleitoral, representando o Ministério Público de Minas Gerais, embargador Nelson Messias de Moraes e ex-presidente do Tribunal de Justiça, senhor da Defensoria Pública, Caroline Loureiro Golar Teixeira, representando a Defensoria Pública-Geral de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Professora Marli, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, os senhores deputados Zé Reis e Coronel Henrique, coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem. E o deputado Antônio Carlos Arantes, registrado a presença de convidados, ouve-se um hino nacional nesse passo, fazem uso da palavra os deputados Coronel Henrique e Zé Reis e, após a entrega da placa, o senhor Maurício Torres Soares, a seguir o presidente coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, profere as palavras alusivas ao evento. Agradeço a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, insere a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 22, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, há ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Cleitinho Azevedo. Sr. Presidente, boa tarde a todos. Venho aqui, humildemente, como senador eleito do Estado de Minas Gerais, agradecer toda a população mineira, por mais de 4 milhões de votos que eu tive, falar que eu vou representar todos vocês, e falar também para todos os mineiros que não votaram em mim, que não gostam do meu trabalho, que não identificam comigo, que eu sou empregado de vocês e vou trabalhar para toda a população mineira, até porque todos vocês pagam meu salário. Vocês são patrão e eu sou empregado. Como eu tenho muita vergonha na minha cara, quero falar que durante esses oito anos como senador, vou representar a federação e representar todos vocês com muito orgulho e com muito carinho. Quero agradecer a essa casa aqui, a todos os servidores dessa casa, que tão bem me cuidou de mim, que me serviu da melhor maneira possível. Todos, todos os servidores, pelas comissões, por um momento de estar aqui sempre na tribuna, pelos meus projetos que foram aprovados aqui, a todos os deputados e deputadas também, aos 78 deputados que tem aqui nessa casa aqui, as mulheres, os homens, todos. Quero muito humildemente agradecer a vocês pelo convívio que tive aqui, pela aprendidade que tive aqui, por ter aprendido tanto com vocês aqui, em momentos que eu me equivoquei, que eu errei também. Tive professores aqui para poder me instruir, para poder me orientar. E agradecer também a todos os meus assessores, todos os assessores que trabalham em Divinópolis, aqui em Belo Horizonte, que essa vitória aqui é nossa, ninguém faz nada sozinho. Então, eu quero muito agradecer a vocês e também agradecer a minha família, agradecer a Deus, a minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, e toda a população divinopolitana. Divinópolis ganha um senador pela primeira vez na história e pode ter certeza que toda a população divinopolitana, que eu vou representar a vocês, a altura que vocês merecem, e toda Minas Gerais. Eu queria aqui também falar que a gente está, Deus de agosto, com a nossa casa aqui, sem movimentar projeto, e é muito importante esse resto de ano agora, a gente poder aprovar esse projeto. A gente sabe que a pauta está travada, com o RF que está parado. A gente pede aqui a movimentação de todos os deputados, junto com o governo também, que possa retirar para a gente poder votar esses projetos aqui, nesse resto de ano, porque a gente está falando de agosto, setembro, outubro, e está acabando novembro. Mais de quatro meses que essa casa está sem produzir, e eu acho que a gente precisa produzir muito ainda nesse resto de ano aqui. Eu mesmo tenho vários projetos para ser aprovado aqui, e quero contar muito com o apoio de todos os deputados aqui para a gente aprovar esses projetos. Até porque esses projetos que estão aqui, é projeto em favor da população, tem um projeto mesmo do primeiro turno que foi votado, e a gente está aguardando agora o segundo turno para poder votar ele. Eu tenho certeza que vai ser aprovado e o governador vai sancionar, que é o projeto da taxa de esgoto, onde várias cidades, a Copasa cobra esse tratamento de esgoto e não tem o efetivo tratamento, já foi comprovado. Minha cidade, por exemplo, tem 5% de tratamento de esgoto, 95% ainda não foi concluído, e cobra essa maldita taxa. Então, com esse projeto aprovado, vai dar desconto na tarifa de tratamento de esgoto, e quem vai ganhar com isso é a população mineira. E obrigando a Copasa a investir o que ela tem que fazer, que ela nunca faça. É muito fácil cobrar adiantado, então, como ela cobra adiantado, ela não vai fazer nenhum investimento. A partir do momento que ela vai ter que dar desconto na tarifa de tratamento de esgoto da população mineira, além da população pagar mais barato, eu tenho certeza que ela vai tomar vergonha na cara dela e vai poder trabalhar. Então, eu queria muito humildemente pedir aqui para os deputados que estão presentes nessa reunião, que a gente mobilizasse o mais rápido possível, que a gente possa pedir ao governo também que retire, que destrave a pauta, que a gente possa votar esses projetos aqui, que não só eu tenho projetos em benefício da população, mas 76 deputados também têm. Eu acho que é muito importante a gente poder fazer isso. Eu queria aqui pedir a toda a população brasileira que prestasse bem atenção nessa fala minha que é agora aqui. Esse refrão dessa música aqui, eu dedico ao presidente Bolsonaro. Queria muito, presidente Bolsonaro, que você escutasse esse refrão aqui para te fortalecer e falar que a gente está com o senhor. Escuta aí, presidente. Presidente, quero que o senhor levante a cabeça. O senhor já entrou para a história do país como presidente da República. Estão aqui no Brasil aqui. O senhor fez muito pelo povo brasileiro. Você pode ter certeza que a decisão que o senhor tomava eu vou estar sempre do seu lado. Se eu estou hoje como senador, eu devo a Deus em primeiro lugar. Devo ao povo mineiro que votou em mim e também devo ao senhor que estendeu a mão para mim e me apoiou como senador. Então, o senhor pode ter certeza como o senhor estendeu a mão para mim. Eu vou estender sempre minhas duas mãos para o senhor para poder te servir também da melhor maneira possível. E quero falar para o senhor que eu vou estar com o senhor até o fim e que o senhor levante a cabeça. O senhor já entrou para a história desse país aqui como presidente da República. O senhor fez muita coisa para o povo brasileiro. E uma das coisas que você mais fez para mim, que eu mais me espelhei no senhor, é resgatar o patriotismo desse país aqui. Como o senhor levantou, que a nossa bandeira é a bandeira verde e amarela. E muitas pessoas levantaram essa bandeira agora, a bandeira do Brasil. E como muitas das vezes outros governos levantavam a bandeira de partido. Então, o senhor resgatou esse patriotismo. O senhor fez também todo o povo brasileiro resgatar a camisa da Seleção Brasileira e deixar bem claro, gente, que a camisa da Seleção Brasileira, ela não é política. A camisa da Seleção Brasileira é de todos. É de todos vocês. Todos vocês têm direito de usar ela. Mas muitos governos usavam a camisa de movimento em vez de usar a verdadeira camisa que é da Seleção Brasileira. Então, o senhor resgatou isso. O senhor resgatou uma coisa, que é o 7 de setembro, que milhares de pessoas foram na rua no 7 de setembro, mais que em dias de carnavais. Então, isso mostra o que o senhor fez para esse país aqui, de resgatar o patriotismo, da moral desse país aqui, de amar o país acima de qualquer coisa. Então, pode ter certeza que a gente está com o senhor. A gente vai caminhar com o senhor. O senhor levantou a direita desse país aqui. E eu falo humildemente aqui, que muitos desse pessoal da direita ainda tinham alguma dúvida comigo, não tinham uma confiança em votar em mim. Eu quero falar para todos vocês que votaram em mim. Eu vou representar vocês, toda a população brasileira. Eu, como empregado, que trabalho para todos vocês, inclusive para quem não identifica comigo, quem não gosta do meu trabalho. Você é o patrão e eu sou o empregado, e eu vou trabalhar para vocês. E eu quero falar aqui para toda a direita que vocês têm um soldado aqui agora para representar a pauta de vocês, junto com o presidente Bolsonaro. O senhor teve mais de 58 milhões de votos. Olha a quantidade do povo brasileiro que saiu nas ruas para votar no senhor. Então, esse povo está com o senhor e a gente está aqui, sabe, de braços abertos aqui para caminhar com o senhor. Então, que o senhor levante a cabeça, conte comigo, porque deve é, e serei grato para o resto da minha vida por o senhor ter me apoiado como senador. Viu? Estamos juntos. E eu queria que agora, aqui, seu presidente, entrar numa pauta aqui, porque está chegando a semana, gente. Essa semana maravilhosa, que é a semana do Black Friday. E por que eu estou falando isso? Porque tem a responsabilidade fiscal, tem a responsabilidade social, e a responsabilidade moral desse país aqui. Que dia que a gente vai começar a falar de moralidade desse país aqui? Porque, para pagar R$ 600 do Auxílio Brasil, tem a questão da responsabilidade fiscal, tem o teto. E vamos falar agora aqui do Black Friday, que a gente precisa fazer um Black Friday da política. E nenhum político toca nesse assunto. Mas eu, no Senado, vocês podem ter certeza, posso até não conseguir, mas que eu vou tocar nesse assunto, eu vou tocar com muito prazer. Então, eu peço para vocês viralizar esse vídeo para o Brasil inteiro, para a gente fazer uma reforma política urgente nesse país aqui, que é uma reforma administrativa. Sabe por que eu estou falando disso do Black Friday? Porque dinheiro para o povo não tem. Mas agora está falando, gente, que vai aumentar o salário de senadores e de deputados. E eu tenho que falar sobre isso, porque para mim é muito fácil. Eu não estou lá para votar, mas se eles votarem a favor, o ano que vem meu salário aumenta. E eu queria aqui, como representantes de vocês, que têm vergonha na cara, falar que não é momento para aumentar nada. Se não tem dinheiro, porque é responsabilidade fiscal, nem é para pagar o povo, o auxílio, tem dinheiro para aumentar o salário de polícia? Por isso, gente, eu faço essa pergunta para vocês, porque essa pauta aqui é de todos. Ela é de esquerda, ela é de direita, ela é a pauta de todo o povo brasileiro. Você que é o patrão, você que paga imposto, trabalha, você quer pagar aumento de salário para deputados, federais, senadores? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu queria mostrar para vocês aqui, gente. A Câmara Federal, olha aqui, anualmente, R$ 7 bilhões que gasta com deputados federais. Aí eu queria mostrar o Senado, R$ 5 bilhões que gasta com o Senado anualmente. O Judiciário, o Poder Judiciário, R$ 59 bilhões que gasta com o Poder Judiciário. Só o STF, gente, chega a gastar anualmente, o STF, as vossas excelências, gastam quase R$ 1 bilhão, R$ 850 milhões, quase R$ 1 bilhão que gasta com o STF. Eu queria falar agora que esse aumento, se aumentar os salários agora dos deputados, federais, senadores, vai dar R$ 569 milhões anualmente. Aí, espera aí, tem senadores e deputados questionando que tem que, a questão da responsabilidade fiscal e a responsabilidade moral desse país aqui, aonde que está? Se não tem dinheiro para pagar o auxílio Brasil, tem dinheiro para aumentar o salário de vocês, vocês acham isso justo, fazer isso com o povo brasileiro? E pergunta para o povo brasileiro que paga o seu salário, se ele quer aumentar o seu salário. Se você fez por merecer, durante esses quatro anos, quer aumentar o seu salário, faça essa pergunta para ele. Então, o que a gente precisa nesse país aqui é uma reforma administrativa, é uma reforma política, é uma reforma moral desse país aqui. Por isso, começa a ter que ter consciência de lidar com o dinheiro público, de ter responsabilidade. E é por isso que eu falo para vocês aqui, que nessa semana agora, que é a semana do Black Friday, a gente tem que fazer um Black Friday da política, gente. É diminuir um caro de político, é diminuir um caro de regalia, de privilégio, que não leva a nada, a não ser o povo pagar por isso. Então, o povo não quer pagar por isso mais. Então, se você é a favor de um Black Friday na política, é adepto à reforma política, à reforma administrativa, compartilha esse vídeo, porque a maior reforma que a gente precisa passar nesse país, que se chama reforma moral. E pode ter a certeza que no Senado, eu vou lutar por isso. Uma reforma política, uma reforma administrativa, e uma reforma moral. Eu posso até não conseguir, sabe, mudar esse sistema, mas o sistema nunca vai me mudar também. E outra coisa, eu posso até não conseguir, mas eu vou matar os seres de raiva, isso eu vou fazer com muito orgulho, porque eu vou estar lá para representar o povo, porque eu sou 100% povo. Estamos juntos e muito obrigado. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Passa a palavra para o deputado Charles Santos para fazer uso da tribuna. Obrigado, presidente. Antes de passar a palavra para a Vossa Excelência, quero registrar a presença de jovens participantes do Parlamento Jovem de Minas, oriundos da Câmara Municipal de Pará de Minas, presentes aqui na galeria. Sejam muito bem-vindos. Com a palavra, para o seu pronunciamento, o nobre deputado, doutor Gia Freira. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputados aqui presentes, deputados que nos assistem de maneira remota em casa, servidores dessa casa, ao pessoal do Parlamento Jovem, parabéns por estar aqui. Eu fui vereador e criador do Parlamento Jovem na minha cidade, Itaubim, e durante o tempo que fiquei na Comissão de Participação Popular, sempre falava um pouco com vocês aqui nessa casa. geralmente a gente sobe para fazer uma fala e nós somos influenciados com todo o respeito pela fala de outros parlamentares por outras situações. O hino de louvor que foi colocado aqui é realmente muito bonito, muito bonito. Eu escuto esse hino de louvor, mesmo... eu escuto vários hinos de louvor, de louvores, mesmo sendo católicos, culto músico de outras denominações religiosas, porque acho muito bonito e traz muita energia. E foi falado aqui para nunca desistir, para levantar a cabeça. Um presidente que baixou a cabeça quando o país mais precisou dele, na pandemia, que só falava as negras. um presidente que rebaixou a nossa educação, rebaixou a nossa economia, rebaixou a nossa saúde. As estradas federais estão um desastre. Está na hora dele levantar a cabeça para alguma coisa, realmente. Então, levante a cabeça, saiba perder na vida democrática, saiba perder, saiba perder. um presidente que está sem trabalhar, vai fazer agora 30 dias sem aparecer. Levanta a cabeça. Falou tanto que o nosso povo, que morria de falta de ar, esnobou tanto o nosso povo, que morria de falta de ar. E olha, gente, eu sou médico, estava e estou na linha de enfrentamento à pandemia, não queira ninguém sentir o que a gente chama de dispineia, não queira ninguém sentir isso. É uma das coisas mais tristes que tem, sentir falta de ar, não sentir o oxigênio entrar. Eu fui contaminado também, minha família também foi, e vê ele esnobar, baixou a cabeça para os brasileiros, para o Brasil, não olhou de frente, baixou a cabeça para a Amazônia, baixou a cabeça para a administração pública. Esse presidente está passando da hora de levantar a cabeça. E, por sinal, o tempo que ele fica sem fazer falas, ele estimula aqueles que estão na rua de maneira que alguns falam que estão loucos, mas eu acho que nós devemos respeitar as pessoas que têm doenças psiquiátricas. Aquilo não é um problema de psiquiatria, não. Nós temos que respeitar as pessoas que têm problema de psiquiatra. Aquilo são fascistas, são ditadores que não estão contentes, porque a mamata, sim, desses que gastavam tanto com leite condensado, com chiclete, que gastavam tanto nos quartéis, eu acho que realmente a gente tem que fazer uma releitura de tudo e concordo, nós temos que fazer uma releitura, temos que fazer reforma política, temos que debater tudo, temos que ter coragem, quando fala em recurso para o povo, aí todo mundo lembra de teto de gasto, quando fala em matar a fome, olha você que está passando fome, parece que você é o culpado por a economia não ir bem, você, gente, nunca, você que não tem teto para morar, mas ouve falar tanto em teto de gasto. Deputado, eu vou lhe conceder, eu pediria para ser bem breve, porque eu preparei aqui uma fala e pediria para ser bem breve e deixar muito claro que eu respeito Vossa Excelência, afinal, eu vi Vossa Excelência falando aqui hoje que vai representar a direita, eu vi tantas vezes Vossa Excelência falar que parecia muito nós com a esquerda, que a gente defendia os mais pobres, você falou tantas vezes isso, mas é o mundo da democracia. Eu defendo sempre o povo, Jean, e eu estou aqui humilde com você, deputado, eu vou defender sempre o povo, independente de pauta, a pauta que é do povo eu vou defender, e isso eu vou fazer lá e ser justo e equilibrado e ser sempre justo. Mas eu estou vindo aqui porque, como Vossa Excelência disse, que o presidente tem alguns dias que não trabalha, essa casa tem mais de meses que não trabalha, Deus diragou que essa casa não trabalha, então está na hora dessa casa também trabalhar. Então peço a Vossa Excelência também que peça aos outros deputados, juntamente com o governo, que possa retirar, destrancar essa pauta, para a gente poder trabalhar, porque é muito importante a gente trabalhar aqui também, até porque o nosso salário está em dia e essa casa custa cara, então a gente precisa trabalhar. Sobre levantar a cabeça e abaixar a cabeça, queria falar que o presidente que ganhou essa eleição, Lula, ele abaixou a cabeça para o sistema, ele abaixou a cabeça para os lobistas, esse país aqui, acabou com a moral desse país aqui porque milhões e bilhões de reais que foram roubados desse país aqui, então assim, ele abaixou a cabeça para o sistema, ele que falou que é do povo, porque quem é do povo não rouba o dinheiro do povo, não pode deixar roubar o dinheiro do povo, então ele abaixou a cabeça para o sistema, é por isso que eu não acredito nele, porque deixou-se levar pelo sistema, pelo poder e viu o que virou esse país aqui, é nesse sentido que eu não acredito nele, você sabe o respeito, o carinho que eu tenho com o senhor e eu vou sempre respeitar o senhor, mas com ele eu não acredito, porque ele abaixou a cabeça para o sistema, ele deixou o sistema corromper ele, o que ele fez com esse país aqui, país roubado, acabou com a moral desse país aqui e é por isso, então assim, o que ele fez também foi abaixar a cabeça da população, mas eu queria falar para a população para levantar a cabeça, porque eu lá como senador, essa patifaria que aconteceu há 20 anos atrás, quando ele foi eleito em 2002, eu como senador agora, eu vou fiscalizar e para fazer essa canagem de patifaria vai ter que passar por cima de mim, muito obrigado. De nada, deputado, Vossa Excelência sabe os motivos que condenaram o Lula, foi para ele não ter virado presidente lá há quatro anos atrás. Quanto à questão da pauta, Vossa Excelência está aqui trabalhando, eu também todos os dias trabalhando, viajo mais de 850 quilômetros para trabalhar, agora o governo que Vossa Excelência defende poderia ajudar muito por não ter travado a pauta tanto dessa casa, o governo do Estado, por não ter travado a pauta tanto dessa casa. Mas tudo bem, um abraço, e eu sempre falo que a gente, essa é a arte da democracia, que é o que o presidente deveria ter, discutir, ouvir, falar, retrucar, mas que ele não sabe ter. Pois bem, para completar essa fala, eu queria parabenizar a equipe de transição que está fazendo um trabalho maravilhoso, descobrindo em documentos, em escritas, o quanto de desgoverno esse país teve em quatro anos. E eu queria, inclusive, propor, nós estamos fazendo um levantamento na nossa região para mostrar à equipe de transição, e vou lá pessoalmente levar isso, para mostrarem fotos como esse país vai ser recebido, como esse país vai ser recebido. Os hospitais, as universidades federais, as escolas, os institutos federais, as estradas, ou melhor, os buracos. imaginem, vocês que viram nesses anos aqui de deputado eu falar sobre as BRs, eu peço quem tiver a oportunidade de passar pelas estradas, principalmente hoje as federais, e ver o descaso. E não foi agora que perdeu a eleição, não. Sempre eu dialogo em todas as questões de educação, de transporte, de alimentação, da riqueza de uma região, mas a maior riqueza que uma região tem é o seu povo. E eu fico não só pensando, eu fico vivenciando o que é um paciente passar em uma estrada que está só o buraco. A BR-367, e o presidente foi lá, falou o que ia fazer, falou o que ia fazer ponte, e nada foi feito nesses quatro anos. Não foi nem buraco tapado nesses quatro anos. Cada final de ano que vem a estação de chuva, a gente sofre mais ainda em todo o Brasil, em toda Minas Gerais, mas o Vale do Jequitonha ainda é mais esquecido. Então, a gente vai apresentar em fotos para mostrar como esse país vai ser recebido. a falta d'água nas comunidades, parou-se a política de captação de água da chuva, de cisternas, de barraginhas, as universidades sucateadas, e por falar em universidade, há poucos dias atrás, as entidades de classe, os sindicatos da Universidade Federal do Vale de Jequitonha e Mucuri, fundada por Lula, postou, fez esse outdoor, queria chamar a atenção aqui, fez esse outdoor, ele fala basta Janir, se tirar o N, fica até parecendo com o chefe dele, não é igual, basta Jair. Janir é o interventor da Universidade Federal, aquele que ficou em quarto lugar, por volta de 6% dos votos e conseguiu ser reitor. Se ele pensou eu fiquei em quarto e fui, ele deve pensar que o que ficou em segundo, numa disputa só de dois, o que ficou em segundo pode virar presidente e continua fazendo a universidade, de uma certa maneira, continua fazendo a universidade passar vergonha. Não sei se ele está feliz em passar vergonha no cartão de débito ou de crédito. Não satisfeito em ver esse altidório, ele postou. Uma minoria barulhenta, muito medíocre, membros de sindicatos que se intitulam representantes da UFVJM, quero lembrar que a fala é dele, não é minha, ridicularizam-se em nível nacional e internacional ao defenderem uma eleição para presidente da República conduzida de forma viciada, é fala do reitor, vou lembrar sempre, parcial, enfim, muito vergonhosa. Ainda o reitor, o interventor, continua falando, relatam as mídias que o candidato escolhido pelo STF e TSE recebeu a maioria de votos através de aproximadamente 250 mil urnas comprovadamente fraudadas. Não sei em que mundo ele vive. francamente, eu duvido que a maioria das pessoas da comunidade acadêmica aprovaria o conteúdo deste outdoor, pois a UFVJM não está para este tipo de democracia. Isso é usar de forma indevida o nome de uma instituição pública federal. Isso é um crime. Um crime é o que Vossa Excelência está fazendo. Usar, senhor interventor, o nome da instituição indevidamente é o que Vossa Excelência está fazendo. Ela é, sim, uma instituição reconhecida. Ela é, sim, ela tem um significado fantástico na região do Vale do Jequitinhon e Mucuri, principalmente. Ela facilitou as jovens que não precisassem sair de perto das suas famílias, como eu tive que sair para fazer universidade de medicina. lá tem também medicina e tantos outros cursos. Ela facilitou o acesso de quilombolas, de indígenas, da comunidade pobre a fazer um curso superior. Quem está usando de maneira indevida a instituição, porque mesmo sendo um interventor, Vossa Excelência, de uma certa maneira, representa ela hoje. Espero muito que a partir de janeiro não a represente mais. Espero que os professores, estudantes, todos nós possamos nos unir para que o verdadeiro vencedor das eleições possa assumir esse espaço que é dele, por direito, por democracia, que Vossa Excelência não sabe o que é essas palavras. Vossa Excelência não sabe, com certeza absoluta. Quero aqui me solidarizar, apoiar as entidades de classe. Parabéns, parabéns a vocês. Lugar de ocupação não é fechar as estradas para aquelas pessoas que precisam trabalhar, ter o direito de ir e vir. Deveria fechar por causa dos buracos, que Vossa Excelência nunca reclamou dos buracos dessas estradas. Em defesa dos pacientes que precisa passar por ela, dos estudantes que precisam passar por ela. Talvez seja a hora de ocupar, a gente ocupa aquilo que não produz, a gente ocupa o que não produz. A reitoria da universidade está passando da hora de ser ocupada por alguém que produz. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao novo deputado, doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência, no uso das atribuições que lhe confere o inciso primeiro do artigo 79, combinado com o artigo 81 do regimento interno, e tendo em vista a portaria da primeira secretaria da diretoria-geral no 149 de 2022, de 21 de 11 de 2022, decide suspender as atividades legislativas dessa casa após as 13 horas dos dias 24 de novembro e 2 de dezembro deste ano, após as 12 horas do dia 28 de novembro deste ano, em virtude da realização de jogos da Seleção Brasileira e de Futebol da Copa do Mundo de 2022, nessas datas. A presidência informa que o horário de funcionamento do setor de protocolo de proposições será das 8 às 13 horas nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro de 2022, e dias 8 às 12 horas do dia 28 de novembro de 2022, e das 8 às 12 horas do dia 28 de novembro de 2022. Ressaltando que o protocolo eletrônico pelo CILES permanecerá funcionando normalmente nas referidas datas. Mesa da Assembleia, 22 de novembro de 2022. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos nº 12.058, 2065, 2066 e 2022 da Comissão de Direitos da Mulher, 12.041, 2043, 2045, 2048 e 12.050, 2022 da Comissão de Educação, 12.057, 2022 da Comissão de Direitos Humanos, 2037, 2022 da Comissão de Defesa do Consumidor, públicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, Sala da Reunião, 22 de novembro de 2022. As Comissões Permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Esporte, Reunião Extraordinária, 10 de novembro de 2022 e Comissão de Educação, Reunião Extraordinária, 17 de novembro de 2022. Cientes públicos. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são duas horas e 46 minutos. Você acompanhou direto do...